Pois foi bom, aquele momento em que nos conhecemos, baby hey E hoje nós, celebramos o nosso casamento E como estou feliz, e neste momento, expresso os meus sentimentos Dando valor as nossas juras, nossas flórias de amor E neste momento, expresso os meus sentimentos Dando valor as nossas juras, nossas flórias de amor Dá-me a tua mão, baby Dá-me a tua mão, baby Dá-me a tua mão, baby E nós vamos casar Dá-me a tua mão, baby Dá-me a tua mão, baby Dá-me a tua mão, baby E nós vamos casar E a distância não nos separam És o meu sonho, és o meu amor Às vezes chanta, mas tu é que me levas ao céu E hoje, não, não E neste momento, expresso os meus sentimentos Dando valor às nossas juras, nossas flórias de amor E neste momento, expresso os meus sentimentos Dando valor às nossas juras, nossas flórias de amor Dá-me a tua mão, baby Dá-me a tua mão, baby Dá-me a tua mão, baby E nós vamos casar Dá-me a tua mão, baby Dá-me a tua mão, baby Dá-me a tua mão, baby E nós vamos casar Amém.